Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Cláudia e hoje eu vou mostrar, é um vídeo bem curtinho, vou mostrar um almocinho que eu fiz aqui, tá bom? Vamos lá ver o vídeo? Bom dia, gente! E eu desci pra fazer o almoço, ainda nem tirei meu pijaminha, falei já vou pôr a comida pra ficar prontinha e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje de almoço. Cenourinha no vapor, purêzinho de batata e uma sobrecoxa assada. Vamos ver se ficou bom, né? Bom, no dia a dia a gente tem que ser bem prática, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!